Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos imortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas na pancada, na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada por Deus que tectou e evitou que uma hora acontecesse. Em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado essas pessoas certas nesse dia. A véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na presente de Vargas no desfile do 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Adiante a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Às vezes a gente duvida, né? Sério, o ser humano é tão mal assim. que eu nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida desde quando eu nasci numa chuva de pedra. aos 15 anos o Valor Ribeiro e o chegar de pessoas maravilhosas como vocês estão nos assistindo e nesse momento meus filhos também. na questão da família tem Deus e depois tem a família e a família com todo respeito aos profissionais é importantíssimo porque nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar que nós podemos juntos fazer e se garantir de momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui minha esposa está chegando pedir para vir meu filho também o Fernando a minha filha lá não vem porque tem 7 anos muito jovem e o ser humano está aqui. Obrigado Brasil estamos juntos muito obrigado um abraço a todos.